Que o Cazé se transforme no Cazé Pistola, sabe por quê? Acabou a invencibilidade do Vasco, o time foi derrotado por 2x0 pela Cabo Friense A gente vai ver os gols agora e vai voltar pra saber o que ele achou dessa partida Tranquilo, tô de boa, tô... Neste domingo, o time invicto em 2019 entrou em campo e era o... Vasco Vasco Mas o jogo não foi tão feliz No primeiro ataque, Rincon aproveitou o cruzamento pela direita e sem marcação apenas colocou para o fundo da rede Cabo Friense na frente No segundo tempo, Bruno Lima aproveitou outro cruzamento e ampliou o placar Mais uma falha da zaga do... Vasco Final, Cabo Friense 2, Vasco 0 Na quarta, o gigante da colina encara o Rezende às 9h30 da noite no estádio Raulino de Oliveira